Fala galera, beleza? Aqui quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense e voltamos para mais um politinho informativo aqui do esporte nos mundos. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se não você não é inscrito ainda. Curta o vídeo já para dar aquela moral e vamos lá falar do Atlético, porque hoje o assunto é bom. Hoje o assunto é o gringo que chegou e tomou conta do meio campo do Atlético. Hoje o assunto é para falar do craque da Viterans. Então vamos para mais uma então? 26 anos. Essa é a idade do homem que chegou e mudou totalmente o estilo de jogo do Atlético. É o meia uruguaio da Viterans, com uma contratação. Na época um pouquinho cara, fala, hum, será que vale? Mas hoje, um mês depois, acho que a torcida do Atlético fala que foi barato. Foi um assalto que fizeram quase no Atlético Mineiro. Alguns comentários da torcida aqui. Então acho que ele realmente chegou e agradou, né? É, o Terans que chegou do Penharol do Uruguai, mas ele era do Atlético Mineiro, né? Então ele foi contratado por... ele estava por empréstimo na equipe uruguaia. Seu direito, seu passe pertencia ao Galo. O Furacão negociou com o Galo. Pagou ali pouco mais de um milhão de dólares. Deu cerca ali de sete milhões e meio de reais. Era um jogador não tão novo assim, né? Por isso que o valor não foi tão alto. Mas é que nem a gente comentou. Era um jogador que já estava no melhor momento da carreira. Era um jogador que era titular absoluto do Penharol. E o Atlético mostrando que essa mudança de patamar no quesito financeiro. Porque ele gasta para trazer o Matheus Babi. Ele gasta para trazer o Teransky. Mostrando que, olha, a gente muitas vezes vai fazer aquela contratação de aposta. Que nem foi o caso mais recentemente que a gente trouxe no vídeo passado do Antônio Carmona. Aquelas apostas de mercado que se der certo, opa, já chega aí na loteria. Se não der certo, eu gastei pouco. O Teransky chega com outra mentalidade. É um cara que estava em alta no mercado. E o Furacão foi lá e trouxe ele. E que nem eu comentei com o pessoal aqui dos outros setores do Atlético. Falando, olha, todo mundo esperava que o Teransky chegasse e desse bem no Atlético. Estourasse. Fosse um jogador útil para o elenco. Só que acho que ninguém esperava que ele fosse útil em menos de um mês. Que ele chegasse com 15 minutos de participação no Atlético e desse uma assistência. Aí entrasse no outro jogo com mais 10 minutos em campo e desse outra assistência. Então foi um jogador que jogou menos de 40 minutos e já tinha duas assistências pelo Atlético. Mostrando que, opa, eu cheguei aqui e eu quero jogar. Ele até fala isso na coletiva de apresentação dele do Atlético. Que falam, olha, gente, se pudesse eu já pegava a chuteira hoje e ia para o campo. E é isso que ele realmente mostrando. Aquela garra do jogador uruguaio ele trouxe para isso. Ele tem a técnica do meio de campo, mas tem muita vontade. E isso fez com que ele virasse titular do Atlético. Hoje você não tem um torcedor que não fala, olha, o Teransky é banco. Não tem. O Teransky é basicamente o Atlético é Teransky mais 10. E é mais ou menos isso. Até a movimentação dele pode ser um ponto que pode alternar. A gente vai comentar mais para frente do vídeo. Porque o Nicão voltou de lesão, né? Então são jogadores com características um pouco parecidas. E a questão que ficava, será que os dois poderiam atuar junto? Na última partida atuaram junto e o Atlético fez um dos gols. O Atlético, com 10 minutos, fez 2x0 no Fortaleza. Que era uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. E praticamente ali só administrou o placar, né? Conseguiu ter uma vitória ali por 2x1. O jogador que chegou com a titularidade imediata, né? É apenas impressionante. Porque quando a gente parar para analisar, aqui são 9 jogos. 5 jogos como titular. Desses 5 jogos como titular, ele tem 2 gols e 3 assistências. Somando esse período que muitas vezes ele acaba não jogando o jogo inteiro. Porque o Atlético muitas vezes, pelo calendário longo, o Atlético roda bastante, substitui bastante. Aproveita das 5 substituições que tem direito em toda partida. O Teransky precisa, segundo o SofaScore, ele precisa de 76 minutos para participar de um gol do Atlético. Então é menos de uma partida. É como se o Terans, quando titular, ele já entra com uma participação direta em um gol. E isso acaba sendo bem importante. Não à toa, esse bom momento do Atlético no Campeonato Brasileiro se aplica também a esse bom momento do Teransky. Mas como a gente comentou, foram 9 jogos. Algo 4 deles entrando na decorrência do jogo. E o número que chama bastante atenção sobre isso é que o Terans teve, nesses 9 jogos, somando 4 entrando e 5 como titular, ele teve 14 passos decisivos. São aquelas chances, como posso dizer, aquela assistência que muitas vezes não resulta em gol. Ou pode resultar também. Então desses passos decisivos, foram 5 participações em gols, mais 9 passos decisivos que acabaram não virando gol. Então isso é um ponto importante. É um jogador muito agudo, um jogador que finaliza bastante, tem liberdade nesse esquema do Atlético para atacar. Sobre a movimentação, algo que chama bastante atenção. Porque ele já atuou tanto pelo lado direito do Atlético, na função que no último jogo foi feito pelo Unicão, tanto como centralizado nessa função, como um camisa 10. E ele mostrou potencial nas duas. Dependendo, e isso acaba sendo muito importante para o próprio Antônio Oliveira, porque ele tem um jogador nas suas mãos que ele pode exigir mais de uma função tática. Então ele pode pedir para ele começar fazendo uma certa função, e durante o jogo, conforme o jogo for se adaptando, ele vai lá e exerce uma função diferente. Então isso é fundamental para esse elenco do Atlético. É um jogador que pode fazer múltiplas funções. E eu acho bacana esse ponto, porque a questão que fica é Teranzi e Micão podem jogar junto? Como vai ser essa recomposição defensiva? Como o time vai atacar? E pelo último jogo, diante do Fortaleza, mostrou que pode sim ter muito potencial. O Teranzi acabou tendo um encaixe muito bom com o Matheus Babi, que foi o atacante que se tornou o titular do time do Atlético. Colocou o Renato Caetano no banco. O Teranzi teve um encaixe muito bom. O Teranzi teve um encaixe muito bom com o Vitinho também. Quando tem essa proximidade, é um jogador que sabe atuar. Anteriormente, ele atuou muito pelo lado direito, mostrou certa qualidade. Mas nos jogos que ele teve mais liberdade para jogar pelo meio, ele acabou sobressaindo mais. Então com isso, ele tira um pouco do peso do Nicão, que muitas vezes fazia essa função, só que não fazia tão bem quanto fazia jogar pelo lado direito. E o Teranzi acaba sendo o inverso. Ele tem certo destaque atuando pela direita, só que quando ele atua centralizado, ele consegue ter mais espaços e consegue achar mais espaços para o ataque do Atlético. Isso é o que acaba sendo fundamental. Se a gente for para analisar o último jogo só, ele faz um gol logo no primeiro minuto de partida e o segundo gol do Atlético nasce de uma jogada que ele ganha pela esquerda, ele cruza. O Teranzi coloca o Teranzi em uma situação muito boa de cabecear para fazer o gol, só que o Felipe Alves faz a defesa e no rebote sai o gol do Babi. Então o jogador que teve participação acaba não indo para o scout esse cruzamento para o Thiago Heleno. Mas ele teve sim participação nas jogadas dos dois gols e também teve uma participação em outro. Hoje o meio campo do passa muito por esse bom momento do Teranzi. O Teranzi hoje é titular absoluto, acho que ninguém tiraria ele. E realmente, se muitos torcedores tinham dúvidas, será que foi um investimento bom? Quem que é esse cara? Quem que é o Orei? Que nem ele era conhecido como lá no Uruguai, quando eu toco pelo Penrose, tinha o apelido de Orei. Em ser um camisa 10 do Atlético. E isso acaba sendo muito importante para a temporada do Falcão. Para o futuro, é um jogador que vai ser bastante importante do Atlético em todas as competições. Por mais que ele jogou a primeira fase da Copa Sul-Americana pelo Penharol, ele pode ser inscrito normalmente na fase final. O Atlético já joga daqui duas semanas diante do América de Cali pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida complicada, o Teranzi vai poder atuar. Ele pode atuar normalmente pela Copa do Brasil e já vem atuando no Campeonato Brasileiro. Então, acho que isso é fundamental porque vai ser um jogador que vai estar nas principais disputas do Atlético. E hoje, o meio de campo passa muito por ele. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria que vocês comentassem o que estão achando da partidação do Teranzi no Atlético. Você prefere ele atuando pela direita? Prefere ele atuando com o mais centralizado, assim, com o Nicão na direita? O que você está achando do encaixe dele com o restante do time? Sobre o futuro do Teranzi no Atlético, ele vai ser um jogador que vai ser bastante importante nessa maratona de jogos que o clube vem tendo pela frente. Ele já vem atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. Está inscrito na Copa do Brasil que o Atlético joga esse mês a partida tida contra o Atlético Goianiense. E vai poder ser inscrito na Copa Sul-Americana. Por mais que ele atua na primeira fase diante do... pela primeira fase pela equipe do Penharol, ele vai poder ser inscrito para as oitavas de final para o Atlético. Vai enfrentar o América de Cali, partida complicada contra essa equipe da Colômbia. E o Teranzi vai poder estar junto com o Furacão para ajudar. E isso acaba sendo bem importante porque, como a gente comentou, ele tem um encaixe que acaba sendo fundamental para hoje para o jogo do Atlético. Ele pode atuar em mais de uma posição e mostrou um encaixe muito bom com os jogadores. Então, acho que isso vai ser fundamental para o futuro do Atlético. E para a gente encerrar aqui, uma história engraçada sobre o Teranzi. que assim como o destaque de 2019 do Atlético, o atacante Marco Rubem, que veio da Argentina, ele resolveu vir de carro para Curitiba para assinar com o Atlético. O Teranzi fez a mesma coisa. Saiu do Uruguai de carro na Bolé ali, um dia de viagem ali. Foi até Porto Alegre, não chegou a vir até Curitiba, mas foi até Porto Alegre para resolver ali a papelada, assinar contrato com o Atlético. E depois viajou, o restante do caminho de avião. Mas fez parte da viagem de carro, e a galera acaba brincando. Que se o jogador chegar no Atlético, e também porque ele já foi visto tomando chimarrão, então se o jogador chega tomando chimarrão e vem de carro para o furacão, está no acerto e que vai acabar dando certo e vai chegar para virar dono do time. E o Teranzi acabou sendo mais um, tem mais esse ponto folclórico aí para ele. É um cara que chegou, parece ter um troçamento muito bom com o grupo e chegou querendo ganhar, querendo mostrar um bom futebol. Até por ter tido uma passagem ruim com o Atlético Mineiro, passagem um pouco abaixa, ele mostrou essa vontade de querer retornar ao futebol brasileiro e querer mostrar que ele pode sim render muito por aqui. Então galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal aqui do Esporte Nos Mundo. Para saber mais informações sobre o Atlético, acesse lá esportenosmundo.com.br barra atlético. Lá tem inúmeras matérias saindo todo dia sobre o furacão. Matéria de outros clubes, de outros clubes, também temos lá no Esporte Nos Mundo. Para isso, você pode seguir nossas redes sociais no Twitter, Facebook, Instagram. Esporte Nos Mundo está lá, né? Então você vai poder se informar tudo sobre todo o time, sobre o futebol, sobre o esporte de modo geral. E assim você se mantém sempre informado. E ficamos por aqui, então. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto